Olá pessoal! Bom dia pessoal! Vou fazer silêncio virar minha frente e prestar atenção aqui. Na sala de hoje vamos falar sobre um pensador um sociólogo chamado George Hitler ele que nasceu em 1940 e vai pensar sobre a vida moderna especialmente sobre um fenômeno que acomete não só as civilizações das sociedades ocidentais mas também a sociedade do mundo inteiro até no oriente até na China comunista já chegou o McDonald's Vocês conhecem McDonald's? Vocês já comeram McDonald's? Vocês gostam de McDonald's? Sim! Comerinha milhada! Mentira! É sim! É sim! Então segundo Jared Hitzer há um processo de McDonaldização do ocidente na verdade do mundo do planeta ele começou com o início dessa rede dos fast foods na verdade começou com uma lanchonete que vendia hamburgues então de repente essa lanchonete começou a se escondir e hoje já a loja está até no mundo comunista até na China na China tem milhares de lojas de McDonald's então para o Jared Hitzer isso afeta quase todos os aspectos da sociedade o primeiro transforma tudo em mercadoria segundo com a sua burocratação a sua busca por controle o McDonald's desumaniza tanto os funcionários que trabalham ali como se estivessem em uma imposta o negócio ali exige o mínimo pensamento possível o mínimo de crítica e intervenção do funcionário possível no sentido de manifestar a sua individualidade e a sua sintetividade então tem que só repetir o processo se desumaniza o funcionário se desumaniza o cliente o cliente também não pode chegar lá e falar não pode montar o seu lanche ele pode estar bem pré-pronto mas acha que ele pode tirar uma coisa ou outra só tirar mas ele não pode alterar o pedido do jeito que ele quer o negócio porque ele não faz só faz o negócio ali mais ou menos pré-programado o mais famoso deles é o Big Mac inclusive meus filhos gostam muito e toda vez que eu trago eles pra cá eles querem né Tom isso não é caro pra caralho oi? 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 então em 1921 e 1922 é... o Max Werber lançou um livro chamado Economia e Sociedade e nesse livro ele vai mostrar como o sistema capitalista transformou a sociedade ou as sociedades através de um processo de burocratização burocracia vem de buro mas cracia buro é controle oi? 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 eu diria que nós mesmos nos nossos escolhidos nas redes sociais por exemplo vocês acham que estão usando a rede social em graça na verdade né? tudo que você usa de graça é porque naquele negócio você com certeza é adorbeu Então, as redes sociais estão sugando informações, estão chegando informações que você mesmo deixa ali, através do que curte, compartilha, comenta as mensagens do próprio. Por isso, verdade, informações que ajudam as redes sociais a vender isso pra empresas, pra que as empresas te ofereçam produtos. E aí você vai gastar o que não tem pra comprar, o que não precisa pra oferecer pra quem você nem gosta, pra quem você nem conhece. Essa obra do Max Weber foi lançada, foi publicada em 2022, na Alemanha, onde mostrava isso. Como a economia capitalista havia avançado no processo de buropratização da vida. E aí muita gente acha que buropracia vem do Estado, não. O capitalismo tem um poder de controle muito maior. Hoje as redes sociais, as big techs, tem muito mais controle sobre as nossas vidas do que qualquer governo. A galera tá deixando o saco aí porque o governo tá, supostamente, impedindo a nossa liberdade de expressão. As big techs já fazem isso. Elas já controlam ali aquilo que vai, de acordo com o algoritmo, viralizar ou não. Aquilo que vai ser entregue pra mais ou pra menos gente. As big techs já fazem esse controle através dos seus algoritmos. Então elas têm um controle muito mais eficiente. O Estado tá completamente atrasado e defasado, pelo contrário. A burocracia, o poder, o controle do Estado é muito menor. Em 1961, os empreendedores norte-americanos, o Richard, que ele era Dick. Dick em inglês significa duas coisas, né? A gente sabe o que é Dick em inglês. Uma das que significa, Dick pode ser um apelido de uma pessoa, como o Richard. Mas Dick é outra coisa também. E o Maurice, que era o Mac, né? A junção dos dois virou o Mac Dorantz. Eles venderam, eles que tinham formado as primeiras lanchonetes, né? Venderam o Danburgo, né? Venderam esse renovador, né? O Danburgo, que era o Ray Kroc. E o Ray Kroc foi, então, se formou essa rede de lanchonetes norte-americanas numa rede global. Começou a instalar e a vender. Na verdade, isso virou uma franquia. Uma franquia que hoje é vendida para o planeta inteiro. No verdade, nós temos quantas no Mac Dorantz? Sim. Quase. Tem no Sender Shopping, no Verlander Shopping. Sim. Tem na Rondão Pacheco. No Verlander. Tem no Centro. Vai lá na picota lá. Então, no Centro, né? Quase possível. Tem que ter mais. Não sei se tem mais, né? Quase. Então, começar a se transformar. Quase. 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 Então, tem no Rondão. Tem no Centro, que é a florinha ali. Tem no Rio de Janeiro, lá na... Tem no Peito Shopping, lá. Tem no Santa Mônica, também tem. É, tem... Então, são cinco. Em 1997, a rede de restaurante foi aí. Por que metodalização? Porque outras empresas começaram a fazer isso. Essas franquias. Em 97, a primeira empresa japonesa fez isso. Uma rede de restaurante japonesa. Comvida japonesa. Vocês acham que é japonês? Já comeram? Eu gosto. Não. Deixem? Não. Deixem? Deixem? Se botar é mais fada, eu tô com isso. Pode mais. A carne que você gosta de uma. Deixem? É carne. Deixem? 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 Deixem. Deixem? Deixem. Deixem? Deixem. Deixem? O sushi tem a ver com o arroz ali com o arroz, se possível. Não, só que o sushi tem mais gosto, né? Bora, querendo. Um molho de shoyu ali, tem um pouco de gondagem ali. Doce. Não, 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 não. Até água na boca. Então, a primeira rede restaurante de sushi, né, de comida japonesa, ela aderiu ao mesmo modelo de negócio do McDonald's, né? Ela foi aberta na Gran Bretanha e na Inglaterra, copiando aí de propósito o modelo McDonald's. Em 1999, o sociólogo britânico Barry Spert, ele editou um livro chamado Resistindo à McDonald's. Então, ele mostrou o que o McDonald's tem feito na sociedade. Os negócios da consumo, o negócio da comida, faz mal pra caralho, sabe? Inclusive, tem um documentário de um sujeito que com um mês comendo só McDonald's. Até amanhã, almoço, tarde da tarde, já. Então, no fim do mês, ele tá roubendo, diabético, hipertenso, problema de cloração. Acaba morrendo. Um de um mês, só comendo, mas não. Um de um mês, só comendo, mas não. Um de um mês. Então, fica saudável pra caralho. Pra ver, até gostosa pra caralho. Com uma bomba, uma bomba de carboidratos. Aumenta o nosso diabético. Com uma bomba de gordura. Hamburgo também. Tem outra, outro filme também que mostra ele chamado Nação Fast Food. É um filme que mostra a produção de Hamburgo nos Estados Unidos. As indústrias, as fábricas de Hamburgo ficam no sul dos Estados Unidos. Perto da fronteira. Isso pra facilitar. Facilitar o quê? Perto da fronteira, entra muita gente ilegal. Aí, quem tá ilegal nos Estados Unidos, pode ser preto, bebo e deportado. E aí então, quando eles estão lá, eles aceitam qualquer emprego. Com jornadas altíssimas de horas de trabalho. E aí, pra aguentar essa jornada, eles usam drogas. Enche a casa, bebo, aguentar jornadas de 16, 18 horas de trabalho. E aí, muitos mexicanos trabalham nessas indústrias de Hamburgo. Às vezes, um mexicano drogado, lá no moedor de carne, porque eles só pegam também o pior, né? As partes boas da carne do gato, se você é o Hamburgo, do ouvido, a parte boa virando, vai pra açougue. O resto do hambúrguer, que ninguém come, quer sentido ter um gosto desgraçado muito. Eles molhem, fazem uma pasta, uma pasta fedida pra caralho. Um sabor horroroso. Mas eles metem uma essência no hambúrguer, que engana o nosso paladar e o nosso. E aí, uma coisa do esticco também aqui, de um jeito, só do esticco mesmo, é uma pasta. Mas o hambúrguer é na casa, fica a carne moída. Oi? Você não. A carne moída, ela cai no lado, não pega o hambúrguer. Só o suíço, não? A aposta. Aqui é o esticcoado pra ele pegar a cabeça. Mas são o resto, o resto tipo, ninguém quer comer. A gente mora, hein? E as vezes o mexicano cai lá na máquina de moer, e ele ainda moriu de novo. Provava que comendo o mecanismo, já tinha comido o mexicano sem ser saberes. Aí mora, no pé de braço, na perna. Mas, eu não sei se os hambúrgueres aqui vêm de barco nessas mesmas fadas. Mas as fadas deles, a característica é justamente isso. Um trabalho completamente desqualificado, externoante. E eles usam um monte de obra, as vezes até semi-escrava. O que importa é a essência, é que eles vão montar no hambúrguer. A essência vai enganar o seu que é o hambúrguer. Vai dar o cheiro bom, e o gosto pro bão também. Esse é isso aqui. Até a brasileira, a BRFood, né? Recentemente tem a misturada aí, que acabou com o apelão também. Esse aí faz também hambúrguer, né? E o miojo? O miojo é bastante fácil, né? É uma bosta, né? Nossa, eu vi nada disso. É uma comida rata instantânea. É para a guerra, né? É para você comer isso inventado. Não é para você comer tudo. Depois instantânea rata... Pedro, quantos árbitros vieram e quantos são alérgicos a peixe? Três, quatorze. Só alérgico a peixe. Então, há uma ampla coletânea de respostas críticas à teoria do Georgie. Então, o Verde Martins, ele vai dizer o seguinte. Há um movimento de resistência ao mérito do Análise do planeta. Primeiro, toma comida. Não é saudável. Segundo, porque ela destrói a culinária das regiões do Anistia. É uma comida que vem de encontro ao capitalismo moderno, chamado capitalismo tardio. Quando você não tem tempo para nada, você precisa de algo que é feito rápido. O feixe de fome é rápido. O coisa é rápido também, né? O miojo. O próprio sushi também, se chegar lá, tá bom, né? O feixe de fome, praticamente. Eu sou comida rápida. Mas o sushi não é a nossa culinária. O nosso café da manhã, por exemplo, é o café da manhã também. O nosso café da manhã também faz café da manhã com essas coisas, né? O nosso café da manhã aqui é pão. Café. Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. O próprio pão de queijo entrou na MEC por donarização. Hoje, em quase todos os acordos do mundo, tem pão de queijo. Pão de queijo. A média. 20 dólares. Pão de queijo. 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 e faz mal pra caralho pra saúde, constrói outras formas de culinária. Então a mectonomização é a realização mais ousada da noção do Max Weber de racionalização. A racionalização se dá por meio da buropracia e ao poder do controle. Então o modelo de noção net do mectomis é caracterizado em preficiência, caldo, previsibilidade, controle, é o que é nas lojas e isso há também na sociedade. A sociedade está assim. Hoje é um culto da eficiência e uma exigência que a gente seja eficiente em níveis muitas vezes que detoram a nossa saúde. Hoje tem um problema, uma doença psíquica chamada síndrome de burnout. What? Burnout não é parte? Oi? Burnout não. Burnout é uma síndrome, é uma doença psíquica de quem trabalha demais. Então o modelo ganhou apelo global aí devido a sua conveniência, acessibilidade, facilidade, rapidez. Os princípios da oferta de comida de uns fast food se espalharam aí e hoje tudo é rápido, né? Até as relações são rápidas. As relações líquidas, descartáveis, até os relacionamentos. Você tem uma relacionamento amoroso, tá ali com a pessoa e depois descarta. É descartável, é líquido, né? Não escorre, nada permanece, tudo que é só não se desmancha no ar. Então a gente espalha umas esferas cada vez mais amplas da atividade comercial e social. Então esse é o jeito necronômico. Essa é a necronomização da sociedade e os impactos disso estão sendo desumanizantes. Estão de alguma forma comprometendo a humanidade e as suas características históricas ali, muitas vezes também culturais. Tchau! 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 Tchau!